Olá Tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Grêmio Histórico. Fiquem ligados pois vamos te trazer todas as informações do imortal Tricolor após a vinheta. Na primeira semana de janeiro, Pedro Jeromel passou por uma artroscopia no joelho. Na época, havia expectativa de que ele pudesse voltar a jogar pelo menos em março, no final de fevereiro ou no início de março, uma vez que a recuperação estimada era de 30 dias. No entanto, o trabalho de pré-temporada e fortalecimento também precisava ser considerado. Humores na época sugeriam que Jeromel poderia estar disponível para o clássico Grenal. No entanto, estamos agora em abril e Jeromel ainda não estava pronto para jogar em Caxias do Sul. As explicações dadas não foram muito positivas e levantaram um sinal de alerta no departamento de futebol. Quando Jeromel estava prestes a voltar ao campo em meados de março, ele sentiu novas dores no joelho, o que fez com que o departamento médico do Grêmio voltasse a etapas anteriores da sua recuperação. Jeromel só poderá voltar a jogar quando não sentir mais dor no joelho recuperado. O Grêmio acredita que Jeromel estará disponível para as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro.